Uma manhã maravilhosa, falo que Deus sempre prepara eventos e momentos como esse na nossa vida. A gente só tem a gratidão a Deus em primeiro lugar, agradecer a Adelaine, nossa presidente da Câmara hoje, pela iniciativa, parabenizar ela por esse momento, por fazer isso acontecer pela primeira vez aqui na Câmara Municipal de Alto Garças. E ela sim, que Deus abençoe a ela. E claro, que a gente não pode deixar de agradecer as palestrantes. Então foram três palestras tão importantes. A primeira que é a psicóloga Marcela, falou aí do autocuidado, como nós mulheres precisamos nos cuidar. A segunda da saúde, a Alessandra vindo com a saúde da mulher, como nós precisamos fazer isso. E temos disponível no município, através do SUS, é possível todas se cuidarem. E a terceira com a Claudete, trazendo esse momento espiritual, mostrando a importância de Deus na nossa vida. Então, assim, foi um momento incrível, né? Às vezes a gente, na correria do dia a dia, não para para pensar nesses três pontos tão importantes. E para mim foi muito especial, chorei muito, né? Porque, assim, a emoção toma conta mesmo da gente. E só gratidão para o dia de hoje. Bom, vice-prefeita, e eu gostaria de encerrar esse nosso bate-papo, pedindo para que a senhora deixe uma mensagem para as mulheres aqui de Alto Garças. Afinal, a senhora, como vice-prefeita, é inspiração a muitas meninas e futuras mulheres. E quem sabe, futuras mulheres no mundo político também. Então, deixe espaço para que a senhora deixe sua mensagem deste dia 8 de março. Quero aqui desejar a todas as mulheres um feliz dia da mulher, um dia importante para nós, por esse reconhecimento. Porque foram tantas lutas, sabemos ainda do mundo machista que existe lá no trabalho, na política, na vida social, na própria casa. Quantas mulheres têm ainda na sua casa o machismo implantado? Dizer que nós precisamos conquistar isso a todos os dias. Todos os dias buscar o seu espaço lá no serviço, na vida social, na igreja, na política. Como precisamos de mulheres na política. Então, você aí que tem um gostinho, quer fazer algo para cá, para o nosso município, né? Faça parte da política, né? A política do seu bairro, a política da sua família, né? E falar que nós precisamos ser fortes. Somos mulheres fortes, guerreiras, determinadas. Precisamos ter a nossa autoestima. E isso não é ser melhor do que ninguém. Mas nós precisamos nos gostar. Precisamos acreditar em nós mesmos. E é isso que eu quero deixar para vocês. Acreditem em vocês. Acreditem na mulher que existe dentro de você. E que Deus abençoe. E um feliz dia das mulheres, a todas as mulheres do nosso município.